Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta, estou de volta. Vamos conversar? Vamos? Temos aí algumas coisas para conversarmos. Toda semana vou tentar entrar aqui ao vivo com vocês, depois eu posto essa live lá no YouTube, né? E sim, o que a gente vai falar hoje, né? Bom, precisamos conversar ainda muito sobre Lúcifer, sobre pactos, sobre acordos demoníacos, sobre muita coisa, sobre muita coisa, tá? Então assim, precisamos cada vez mais falar sobre para poder esclarecer as pessoas, né? E independente dos vídeos que eu tenho no meu canal, sempre, sempre, sempre as pessoas têm entrado em contato comigo perguntando as mesmas coisas. Então eu não sei se eu estou sendo muito clara, enfim, vou continuar explicando o máximo que eu puder, né? Para poder as pessoas entenderem melhor o que é isso tudo. Pactos, acordos, diferença, né? De uma coisa para outra, né? E uma coisa que eu falei que eu ia falar numa próxima live também é sobre a diferença, né? De Lúcifer, de Satanás, né? Eu acho que isso é importante também deixar bem claro, né? Bem claro isso aqui na live, nos vídeos, né? No meu canal. Então assim, primeira coisa, vamos começar então por parte, né? primeira coisa, Lúcifer, Satanás, são o mesmo ser? Não, não, tá? Lúcifer não é Satanás, Satanás não é Lúcifer. Lúcifer não é o diabo, embora eu já tenha falado isso várias vezes, eu acho que é bom a gente ratificar isso, tá? É diabo, Satanás, é opositor de Deus, né? O Deus judaico cristão, ou seja, é algo bíblico, né? Algo bíblico. É um mito, um mito bíblico, ok? Então, se é um mito bíblico, eu tenho, assim, uma certa dificuldade de entender quando algumas pessoas que se dizem satanistas, é, não, eu sou satanista e tal, eu faço, eu aconteço, eu sirvo a Satanás e são super, né? Aquela questão, não, abaixa o cristianismo e tudo mais, porém, se elas estão servindo a Satanás, como elas estão dizendo, elas acreditam, então, né? No mito cristão, no mito judaico cristão. Pra mim, não faz sentido, não faz sentido. Eu acho, inclusive, que eu não expliquei tão detalhadamente como eu vou explicar agora. Um vídeo que eu tenho, que é um dos mais acessados no meu canal, que eu falo sobre Lúcifer, quem é Lúcifer, né? Eu deveria ter falado isso, mas a gente vai conversando, vai falando, foi uma live também, que eu fiz no Instagram, naquele momento, e aí vai subindo um monte de gente falando um monte de coisa, eu fui falando várias coisas e acabei não me aprofundando exatamente em quem é Lúcifer, afinal de contas, se ele não é Satanás, se ele não é diabo, né? Afinal de contas, por quê? Por que que existe? O que que é isso, né? Que ser é esse, né? Eu falei naquele vídeo lá no meu canal, de quem é Lúcifer, que ele é um Deus muito antigo, né? Portador da luz, né? Do conhecimento, da sabedoria, da expansão de consciência. Mas, isso também quer dizer que ele é um arquétipo, um símbolo, um significado. Esse arquétipo de portador da luz, esse arquétipo de, o ser que expande a nossa consciência, né? Que nos traz mais inteligência, sabedoria, conhecimentos, né? Aquela questão de você pensar totalmente fora da caixa. A energia de Lúcifer é isso aí. Por isso que eu falo que, ah, eu quero fazer um pacto com Lúcifer para ficar rico. Para, para porque não é essa energia, como eu já disse várias vezes, é, pacto com Lúcifer é para isso aí, para que esse arquétipo, né? De portador da luz, do conhecimento, da sabedoria, expansão de consciência, entre em você, né? Para que, então, você tendo esse arquétipo em você, esses atributos de Lúcifer em você, você vai, com certeza, ter uma vida melhor, porque você vai pensar diferente. Os nossos pensamentos conduzem os nossos passos, atitudes. Primeiro a gente pensa para depois, então, fazer ou não fazer algo, não é isso? Quando você tem uma mente limitada, você vai pensar de forma limitada, você vai viver de forma limitada, né? Eu acho que o vídeo está meio, não está centralizado, acho que agora ficou melhor. Então, se você é limitado, você vai viver uma vida limitada, você vai pensar de forma limitada, você vai agir de forma limitada, né? Então, Lúcifer, esse arquétipo vem para que você, quando você se pactua com ele, se você tiver possibilidade de pacto, se o jogo de oráculo luciferiano, falar para você assim, tem abertura, essa aí ou esse aí é um dos nossos, vem, aí sim você pode ser pactuado. E aí, se você tiver essa ligação com a egrégora luciferiana, com Lúcifer, ah, como é que, como assim que existe essa ligação? Sei lá. A gente não sabe das nossas vidas anteriores, o que a gente fez, o que deixou de fazer? Certo é que existem pessoas que têm abertura para o pacto e que vai fazer muito bem essas pessoas, e certo é que tem pessoas que não têm abertura para fazer pacto, o pacto não vai fazer bem a essas pessoas, como eu já expliquei várias vezes, exaustivamente. Mas eu vou continuar falando até entrar no DNA de vocês. Então, assim, esse arquétipo de portador da luz, tudo isso, isso são arquétipos, são atributos do Deus Lúcifer. Lúcifer, na verdade, o nome dele vem do italiano Lucifero ou Lotífero. Eu, quando eu estou fazendo aqui as minhas evocações, eu falo com ele, eu chamo ele de Lotífero, que é assim que se chama em italiano. Por que italiano, gente? O que tem a ver Itália com Lúcifer? Por que Lúcifer é Dianus Lucifero ou Dianus Lutífero, que é um deus antigo da estregueiria, estregueiria italiana. O que é estregueiria? Estregueiria é bruxaria. O significado, se você colocar, por exemplo, no Google Tradutor, você vai ver que estregueiria é bruxaria. Então, ele é um deus portador da luz, do conhecimento. Ele traz essa energia de conhecimento, de abertura, de conhecimento, de expansão. Mas ele também tem essa energia de bruxaria. Por isso que existe também a minha quimbanda, que é luciferiana. Aí alguns falam assim, nossa, mas o que tem a ver você colocar Lúcifer na tua quimbanda? Nossa, quimbanda é quimbanda. Lúcifer é Lúcifer. Então, tu não sabe de nada, meu bem. Tu não sabe o poder que Lúcifer tem pra fazer magia. Tu não sabe, tu fica calado. Porque eu sei, e quem realmente lida com Lúcifer, com Dianus lutífero, ou Lúcifer, como vocês queiram, sabe o poder que ele tem pra fazer magia. Essa energia, ele vem com essa energia. Isso também é um atributo de Lúcifer. Isso eu ainda não tinha falado aqui com vocês. Então, eu acho que tá ficando mais claro ainda, creio que sim. Por que que eu tenho uma quimbanda luciferiana? Eu poderia simplesmente ter uma quimbanda chambá, uma má lei, uma quimbanda com o nome que eu quisesse dar, com os fundamentos que eu quisesse. Mas, mas, eu sou de Lúcifer. Eu sou pactuada com ele. Eu sou dele. Além de ser também dos orixás, né? Então, nada mais justo que se eu estou trabalhando com meus exus, com as minhas entidades, eu quero que o meu pai, que esse meu Deus, participe de tudo isso e mande até em tudo isso. Porque essa energia dele é sensacional pra fazer magia. Por isso que eu trabalho com ele. Por isso que eu trabalho com a egrégora luciferiana. Por isso que eu trabalho com os exus, pombogilhas e tal. E esses espíritos, exus, pombogilhas e malandros e demais egros que eu quiser trazer pra minha quimbanda, eles são subordinados, eles se submetem a lucifer na minha quimbanda. Ai, nossa, isso não existe. Nossa, você tá maluca. Problema seu. Problema seu. Você não sabe como eu trabalho, você não sabe como é o trabalho. Então, você não pode falar nada. Quando você aprender, quando você conviver e se quiser viver como é a questão toda aqui, aí você vai entender o porquê que eu trabalho com lucifer. Lucifer é mal ou lucifer é bom? O que será que vocês acham? Se ele é bom ou se ele é mal? Conceito de bom e de mal eu já falei várias vezes também. Isso é algo humano. São conceitos humanos e culturais. Aquilo, por exemplo, lá na China e em países até asiáticos, né, vários países asiáticos, se come cachorro. Pra nós aqui do Ocidente, isso tá errado. Mas eles comem. Pra eles tá certo. Pra eles é um animal como o outro qualquer, como pra gente fosse um frango. Mas eles comem cachorro. Pra gente é algo assim, nossa, que macabro. Que bizarro. Mas essa é a cultura deles. O certo e o errado depende da cultura que você tá inserido. Depende da tua educação. Depende de como você foi criado. A família que você foi criada. A cultura da tua família. De onde veio a tua família. Quem são os teus antepassados. De que país vieram. Tudo isso leva, tem uma carga de cultura, de conceitos, do que é certo e do que é errado. Por isso que não existe pra um quimbandeiro ou pra um luciferiano, ah, o conceito é isso aqui é certo, isso aqui é errado. Não. O que existe é o que é bom pra mim e o que não é. Aquilo que é bom pra mim pode não ser pra você. E vice-versa também. Então, o luciferiano, ele é inteligente. Ah, existem as drogas aí no mundo. Eu sei que faz mal. Não quero. Ah, mas eu quero fumar. Problema seu. Tome aí as consequências que você com certeza terá. Ah, eu fumo. Ah, mas porra, todo mundo sabe que fumo é ruim. Tem mais de duas mil substâncias cancerígenas. Lá, 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 lá. Todo mundo sabe disso. Mas você quer continuar fumando? Problema seu. Problema seu. Você vai ter as consequências disso. Vocês estão vendo aqui que a pessoa lá é magrinha, né? A pessoa é farta. A pessoa é gordinha. Porque eu gosto de comer doce. Adoro comer doce. Eu gosto de comer bem. Eu gosto de ir em bons restaurantes. Eu gosto de viver a minha vida. Se tem uma coisa que eu gosto é de comer bem. Então eu sou gordinha. E também porque existem questões hormonais que eu sempre tenho que estar equilibrando. Eu sei que eu tendo hipoglicemia reativa, porque eu tenho desde pequena, eu não posso exagerar nos doces. Quando eu exagero, dá merda. Mas eu já não sei que vai dar merda. Mas eu não quero comer. O problema é meu. Não é isso? Eu não sei que vou ter problema. Eu sei que eu vou ter problema. Mas eu quero comer, caralho. Então assim, cada um faz o que quiser. Agora, as consequências vão vir. Seja pra mim, seja pra você. Seja o que for que a gente faça. Ah, eu quero sair com 200 homens. Tudo sem camisinha. Vou pegar doenças. Se eu não pegar as, vai ser um milagre. Ah, mas eu quero. Ah, então vai. Ué, isso vai ser bom pra você? Não vai, mas tu não quer fazer? Então tu faça. Então, entendendo o que eu tô falando? No luciferianismo, não vai ter alguém, como eu também, mesmo sendo sacerdotisa luciferiana, eu não tô aqui pra julgar e pra servir de juiz de ninguém. Alguém chega pra mim, sempre chegam, né? Diariamente. Mestre, o que a senhora acha de eu fazer isso e se isso? Aí eu pergunto de volta. O que você acha? Você acha que é bom pra você? Ah, eu acho que não vai ser bom. Então não faça. Eu sempre devolvo a pergunta. Porque você já sabe. O que você já sabe. O problema é que as pessoas querem sempre que alguém confirme aquilo que elas já sabem. Então, eu só rebato. Você pergunta pra mim, eu pergunto de volta. Isso vai ser bom pra você? Se você falar que vai ser, vai em frente. Não, eu sei que não é. Então não vai em frente. Ah, mas a senhora não pode dar a sua posição, a sua opinião? A minha opinião é o que que é bom pra você. Se for bom pra você, você faz. Se não for, recomendaria que tu não fizesse. Obrigada. É o que eu posso dizer. Eu não tô aqui como luciferiana, como sacerdotisa luciferiana, como quimbandeira, como mãe de santo que sou, pra ser juíza de ninguém. De ninguém. Não me tenham como guru, porque eu não sou. Todas as respostas estão em vocês. Vocês sabem aquilo que é bom e que não é bom pra vocês. Quando uma pessoa chega, por exemplo, pra mim, ah, eu quero jogar, eu faço isso, isso e isso, minha vida tá assim, assim, assim. Eu vou verificar no jogo, vou recomendar o que é melhor que o jogo, as entidades, as entidades, os orixás, lucifer, quem for, que estiver se apresentando, estão falando. Eu sempre falo isso, olha só, a espiritualidade está falando assim, assim, assim. Quando eles não falam mais nada, eu encerro o jogo, porque dali pra frente, a Cristiane vai estar falando e não a espiritualidade. Então, eu posso errar, porque se eu estiver falando, eu vou falar conforme a minha visão do mundo que eu tenho. qual é a minha visão? Ah, tenho visão de várias coisas. Drogas, por exemplo, burrice, ponto. Cigarro, se encher de cigarro, burrice. Ah, mas tu não fuma? Tu é que bandeira, tu acende charuto, cigarro? Não existe tragar, existe baforar pra trabalhos. E quando a entidade fuma, na verdade, não tá fumando, ela está baforando e fazendo todo um ritual ali, magístico, é um elemento magístico. Eu já fiz vários e vários exames de pulmão, não existe um pulmão de fumante em mim. Eu não sou fumante. Então, então, essa questão de, ah, qual é a sua visão sobre algo? A minha visão são várias. Drogas pra minha burrice, cigarro pra minha burrice, ficar saindo a torta e direito com um monte de gente sem camisinha é muita burrice. No caso, então, de relacionamento sexual, não somente você pode pegar doenças sexualmente transmissíveis, como você tá se misturando com muitas, mas muitas energias. Você não sabe, às vezes, quais são as companhias espirituais dessa pessoa que você está trocando fluidos, depois tu fica todo pesado, depois tu fica ruim, a tua vida trava, não sabe por quê, porque tu transou com fulano lá, com fulano, ou com não sei quantas pessoas, e tu quer estar com a tua vida bem, não vai estar. Toda vez que eu jogo pra alguém que sai com uma galera, sempre, sabe, sem filtro, a vida tá toda errada. Mas por quê? Às vezes a pessoa tem um bom emprego, mas não consegue, o dinheiro até ganha bem, mas não consegue manter as coisas, cortam luz da pessoa, a pessoa ganha 15 mil. Como assim? Pra onde foi esses 15 mil? Pra onde foi esses 20, esses 30? Tem gente que joga com mil que tem 100 mil na conta, mas não consegue pagar as coisas, porque vai tudo no vício, porque vai tudo em vício de pornografia, de sexo, de tudo que você possa imaginar. Gente, o povo tá muito louco. essa geração é muito louca. A cada jogo que eu faço eu fico assim, ó, caralho. Nossa, como as pessoas estão doentes. e não há quem fale pra ela, olha só, tu tá na merda por tua culpa. Vai chegar aqui, eu vou falar, porque o jogo vai tá aqui, claro, bem claro. Olha só, ele tá fazendo isso, 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 Aí a pessoa, aí o jogo dá recomendações de trabalhos, se for em orixás, ebóis, etc, vamos fazer os trabalhos todos, corrigir o seu caminho, positivar o seu caminho, nananana, a pessoa continua fazendo as mesmas coisas, vai atrair os mesmos problemas, não vai ter ebó num mundo, mas num mundo, nem num melhor sacerdote africano, que tenha todo um antepassado, até mesmo com família de orixá, na família do cara tem orixá mesmo. Eu conheço, eu conheço um sacerdote lá da África, que ele é, a família dele, a família dele é de Xangô. Você imagina o poder que tem um sacerdote desse? Que o antepassado dele é Xangô. Mesmo. Aí você imagina, tô falando mesmo pra ser uma coisa bem exagerada mesmo, que a gente imagina que nossa, não existe, não, existe pra caralho. lá na África, você consegue encontrar pessoas com uma árvore genealógica absurda de poderosa. Nem um ebó dessas pessoas que sabem tudo, tudo de orixá vai conseguir positivar o seu caminho se você se revirar na lama vez após vez. Aí, é a Cristiane que vai ficar falando com você? Não, a espiritualidade falou. Ah, e a Lúcifer que vai estar falando com você? Eles vão falar, olha só, o problema é isso aqui. Agora, se você vai ouvir, é a mesma coisa se a pessoa fala assim, não, porque eu sou luciferiano e tal, eu sou luciferiana, minha vida não anda, não sei o que. E eu vou ver, às vezes a pessoa realmente é, a pessoa é pactuada mesmo. A vida não está andando. Aí eu vou ver, bom, tá, mas o que você anda fazendo? Isso, 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 a vida está virando uma bola de neve. As pessoas acham, ah, porque eu tenho lucifer, eu estou protegido 100% para sempre. Ah, porque eu tenho os orixás, eu posso fazer de tudo que eles me protegem. Ah, eu sou apadrinhado de Zé Pilintra, de sei lá, com a entidade, então, posso fazer de tudo que nada vai dar. Vai nessa, vai nessa. Então, você vai ter problemas. Você pode ser pactuado, você pode ser de orixá, você pode ser sacerdote, você pode ser o que você quiser, mas se você tiver atitudes erradas na tua vida, tu vai entrar bem, independente de quem você sirva. Porque às vezes você está servindo, mas você não está aplicando em você os arquétipos, as atribuições, as atribuições desse ser, dessa divindade, desse Deus em você. Eu não posso, por exemplo, eu sou de Oxum e Ubaluaí. aí, se eu, eu, não quiser, eu não vivo conforme o direcionamento que eu tenho de Omulu e de Oxum. Eu posso viver fora daquilo que eles querem. Vou ter consequências. Eu não vou estar deixando o orixá trabalhar em mim naquilo que eles têm de atributos para que eu, inclusive, possa manifestar esses atributos do orixá no meu dia a dia. Então, eu vou ter problema. Estão entendendo? Então, assim, essa questão de ah, eu quero fazer um pacto, eu quero mudar minha vida, ficar rico, não sei o que. Cara, depende. Depende desses atributos se você vai permitir trabalharem em você. Eu atendo luciferianos verdadeiros, tenho pactuados meus que estão sambando na vida ainda, enquanto outros estão lá na frente já. Aí você vai ver o comportamento desses que já estão lá na frente completamente diferente desses que estão patinando ainda. Ah, mas não também não é de lucifer? O outro também não é? Por que eles não têm a vida prosperando os dois? Por quê? Porque você toma atitudes erradas, independente de você ser pactuado. Você, às vezes, nem cultua como deveria. Tem pactuados meus, aí eu vou falar, se vocês estiverem ouvindo, vendo aqui, não vai ser novidade o meu expor, porque vocês já me ouviram. Tem pactuados que, ah, sou pactuado, beleza, fez o dia do ritual do pacto, pagou o pacto, foi lindo a cerimônia do pacto, a pessoa chorou, a pessoa se entregou totalmente, foi uma coisa mais linda. Nunca mais será esquecido esse ritual. Ótimo. Passou dali, nunca mais a pessoa colocou um uísque para a lucifer, nunca mais conversou com a lucifer, nunca mais fez nada. Nem as orações que eu ensino quando a pessoa é pactuada, tem tanta coisa, tem tanta coisa que pode ser feito de recursos quando uma pessoa é pactuada. assim como com o lucifer também é com os orixás. Se a pessoa é feita de um orixá, a pessoa sabe que existe tanta coisa que pode ser feita para ajudá-la. Mas somente esses segredos, quem sabe, é quem faz o santo. Assim também é com o pactuado. Os segredos, como é que tua vida vai andar, eu dou tudo no momento do pacto, olha só. O caminho é esse, 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 esse. Você vai fazer assim, assim, assim. Todo dia você vai fazer isso, isso e isso da tua vida. É preciso que você se comprometa, que você faça isso e aquilo outro. A pessoa faz? Não. E ela quer ter resultado. Então, meu amigo, minha amiga, pactuado, pactuado, foi por mim? Tua vida vai continuar patinando. Ah, nossa, eu, minha vida não mudou. Eu atendi ontem, falei, conversei muito com uma pactuada minha. Dei uns esporros, sim, e sou assim mesmo. Gostar, gostou. Não gostar, problema seu, tchau. Porque eu tô aqui pra ajudar e pra acordar. A pessoa, ela paga um valor altíssimo, que não é barato, um pacto com Lúcifer. são enormes oferendas feitas no dia do ritual. A pessoa, ela se sacrificou, ela pagou o ritual, ela veio pro Rio de Janeiro fazer o pacto. Nossa, teve tanta coisa acontecendo, e tendo que ser programada pra esse grande dia, a pessoa joga tudo pelo ralo, com as suas próprias atitudes. Depois, no decorrer dos meses, vai levar esporro. Vai levar esporro, e assim, um, dois, três no máximo. Depois eu abandono. Não quero mais saber. Não quero mais saber. Tem pessoas que não querem ser ajudadas. Tem pessoas que acham que sabem tudo. Se soubessem tudo, seriam sacerdotes. Teriam passado por todo o caminho que eu passei, e muitos outros. Então, você tem que ser humilde, e você entender que você tá errado. Então, assim, não, peraí, eu vou começar a consertar meu caminho. A pessoa nunca fez nada do que eu falei. Enquanto os outros que estão fazendo, a vida tá indo de vento em polpa. Pactuados meus são executivos de grandes multinacionais, são empresários muito bem sucedidos, tá? Estou falando de pessoas que também são milionárias, sim. Jogador de futebol, não posso ficar falando nomes, claro. Clubes, pessoas que têm clubes de futebol. Atores, atrizes, cantores. É muita gente do dinheiro. Então, eu sei o que eu tô falando. Agora, essas pessoas, elas têm práticas pra que a coisa aconteça, da forma que eu estou recomendando. Então, assim, não adianta você ser pactuado se você fazer santo, não adianta você se pactuar com qualquer Deus, divindade, o que seja, se tu não seguir uma cartilha. Não adianta, gente. Não é mágica. As pessoas, sabe o que todo mundo quer? Seria muito bom também se fosse assim, eu também iria querer. Ah, vamos fazer um ritual só, vamos fazer uma coisa só, um dia só, e pronto. A vida inteira, dali pra frente, tá resolvida. Nossa, seria uma delícia. Pra mim também, meu bem. Pra mim também. Você acha que é fácil ficar alimentando dezenas de assentamentos aqui, de que embanda? acha que é fácil? Não é. Eu preciso de toda uma estrutura e manter essa estrutura espiritual pra que a minha vida ande. Vai eu não alimentar os meus assentamentos, a próxima pessoa que eu atender, a carga toda dela vem pra mim e eu, que me ferro, meu bem. Eu preciso ter práticas e ser responsável pra que a minha vida ande. Agora, você tem que ser responsável por você. As pessoas estão querendo serem carregadas como se fossem bebês. Eu não carrego ninguém. Para com isso. Eu não carrego ninguém. Nem como mãe de santo e nem como quimbandeira e nem como sacerdotisa luciferiana. Eu não fico carregando ninguém. Sou muito legal, muito educadinha, converso e tal, sou super amiga. Faço de tudo pra ajudar a pessoa. Agora, se você não vai fazer o que eu tô recomendando, tu não vai ter resultado. Simples assim. E são essas pessoas que vivem no meu pé. Toda hora tem problema. Toda hora tem problema. Enquanto as outras pessoas que estão seguindo os direcionamentos que eu passei, quase não falo com essas pessoas. Por quê? Porque elas estão tão tão com a vida movimentada, estão tão bem, que uma vez na vida elas entram em contato e lembram de mim também, né? Meu povo. Então fale comigo também, né? Vocês não falam mais. Tá tudo tão bem, né? Que bom. Que bom. Mas eu tô aqui. Tão entendendo, gente? Então, assim, não é mágica. Não é mágica. Aí, voltando a falar a questão de Satã, de Lúcifer, né? Como eu falei no início pra quem chegou agora. Lúcifer é um, Satanás é outro. Não tem como ser igual, não são iguais, não são o mesmo ser. Lúcifer é lutífero, ou lucifero, como queira. Um Deus antigo, da estregueiria. Estregueiria. Satanás é um mito bíblico. Aí, o satanista vai falar que é satanista, ele vai contra o cristianismo, contra tudo, beleza. Mas você tá seguindo a um Deus, sei lá, que, na verdade, na verdade, é do mito cristão, do judaico cristão. Então, não dá pra te entender, meu bem. Porque, ao mesmo tempo que você não quer estar perto do cristianismo, você, na verdade, na verdade, está junto e servindo a um mito, um Deus, energia, ou o que seja, que é um mito judaico cristão. Não dá pra entender. Sinceramente. Sinceramente. Ah, mas Lúcifer não tá na Bíblia? Não. Não está. Não está. Lúcifer, na Bíblia, quando a gente vai lá pra tradução latina, é vulgata, é, enfim, latina que eu digo em latim, né? É, vulgata, a palavra Lúcifer, Lúcifer, ali, na verdade, fala sobre portador de luz. É uma palavra. Uma palavra. Um substantivo. O ser, o ser, Lúcifer, não está na Bíblia. não está na Bíblia. Essa é a diferença. O Satã lá, tá na Bíblia. Tá lá, né? Aí depende o que você quer servir. Agora, eu quero que se mostre a mim, eu quero que se apresente mesmo. Então, olha, gente, são muitos anos atendendo. um satanista com a vida toda bonitinha, tudo andando, sem bagunça na vida, porque todos que eu atendo, todos, 100% dos satanistas que chegam até mim, estão com a vida toda bagunçada. Ah, eu sou contra o satanismo? Eu não sou contra nada. Eu só falo o seguinte, burrice. Desculpa. Você, satanista, que está me vendo agora, eu quero que você analise a tua vida. Tua vida está boa, 100% com as práticas que você faz, com as práticas que você tem, e toda essa tua rebeldia, abaixo o cristianismo, abaixo isso, abaixo aquilo outro, cruz virada para baixo. Vocês brincam, fazem chacota com o Deus judaico-cristão, com Jesus, com tudo. Vocês são os rebeldes. Como é que está a vida de vocês? Porque não é o que eu vejo aqui no meu jogo. Não vem me dizer que vocês servem a Lúcifer ou que vocês não servem. Porque Lúcifer é portador da luz. Portador da luz. Ele traz luz, claridade. Aquilo que está oculto, que está errado, a luz fica ali, está errado. Conserta essa porra. Aí a tua vida vai andar. Não é escuridão, não é treva. Não é. E aí chegam os satanistas aqui, que são muitos, muitos, que jogam comigo. Aí eu começo a ver toda a situação, a vida toda bagunçada, está tudo errado. Normalmente, são pessoas que estão em depressão, com pânico, com ansiedade generalizada, estão doentes. Estão meio doidas também, às vezes. Mas é tanta energia que eles manipulam, que nem sabem o que estão manipulando, na verdade. A vida está toda bagunçada. Ah, mas eu sou satanista, problema seu. Continua com a vida aí do jeito que está, então. Porque tem gente que quer continuar. Tem gente que quer, ué. Como eu já falei aqui, a pessoa vem até mim, eu vou falar aquilo que está no jogo. O que que eu acho? E eu acho muita coisa. Agora, o que está no jogo? O jogo diz que essas energias não estão fazendo bem para você. A forma que você cultua as energias que eu cultuo não estão fazendo bem para você, para a tua família, para a tua casa, para o teu caminho. Mas você quer continuar manipulando essas energias? O problema é só seu. Um beijo. Tchau. Como eu falo, algumas pessoas chegam até mim, satanistas, muitos, nossa, todos os dias. Ah, mas eu realmente não sei se eu quero largar. Porque eu já tenho altares, eu tenho isso, eu tenho aquilo ou outro, porque já são tantos anos. Você veio me procurar para quê? Não entendi. Você queria que eu fizesse o quê? Que eu confirmasse o que você está fazendo? Não vou fazer. Não vou fazer. A minha abordagem é completamente diferente do que vocês estão vendo por aí, gente. não sei se vocês já perceberam isso, acho que sim, né? A minha abordagem não é igual. Não tem como ser. Então, assim, eu sou transparente. Se a pessoa, ela me procura, ela quer ajuda, ela vai obter as respostas que ela quer. Ainda assim, ela quer continuar manipulando energias que são prejudiciais a ela, PT é saudações. não posso fazer nada. Agora, bacana quando a pessoa chega sou satanista, faço isso ou faço aquilo ou outro, sou bruxa, sou bruxo, até trabalham já mesmo com magia para os outros e dá certo que as pessoas têm mão de magia. Quando vai ver, só tem magia para o mal, né? Na verdade, né? Magia para foder com a vida dos outros. Mas consegue, bem. Por quê? As energias que manipula é para isso mesmo. Só que a pessoa não tem, às vezes, preparação para aguentar tudo isso que ela própria faz. Então, ela vai colocando a vida dela para o buraco cada vez mais. Ah, mas eu ganho já, eu trabalho com magia, como é que eu vou parar de trabalhar com essas energias? Como é que eu vou sobreviver? Aprenda a trabalhar com as energias certas. Você pode, sim, também trabalhar nessa vertente uma energia pesada, mas você tem que aprender a banir, tem que aprender a se proteger, tem que aprender a ser um bruxo de verdade. Porque bruxinhos e bruxinhas do meu Facebook varonil, temos muitos, né? Com essas bruxarias aí de ensino médio e maternal. Aprendidas em grupinhos. Desculpa, né? Então, vocês vão ter problema. Legal quando a pessoa, ela reconhece a merda que ela está metida e que ela própria se colocou e fala, mestre, o que é só ela falar, eu vou fazer, vamos embora consertar isso aí, porque eu não quero mais viver isso. Então, vamos embora. Se você me ouvir, você vai ter a tua vida mudada. Agora, depende de você. Depende de você. e eu não estou falando aqui que eu sou a dona da verdade, que eu vou recomendar a pessoa e eu sei que vai dar certo, primeiro, pela experiência que eu tenho, centenas de atendimentos e pelo que eu estou vendo no jogo. Cada caso é um caso. Não dá para dar o mesmo remédio para todos os pacientes. Então, eu vou vir e ficar ali. No teu caso, tu tem que fazer isso, 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 isso. Essa semana, uma pessoa entrou em contato comigo que eu já joguei para ele tem duas semanas ou três, não me lembro. Altares satanistas, mas assim, toda uma estrutura, praticamente o templo, lá no espaço da casa dele. Ele me mandou fotos e tudo mais que eu falei assim, pô, tu tem mais estrutura que eu. Tipo assim, entendeu? O cara, ele se focou de uma maneira que ele montou uma estrutura até bonita, né? Porra, gastou um dinheiro. A pessoa tem condições também. Beleza, mas já tinha, que tem herança e tal, de família, enfim. Aí, eu vi aquela estrutura toda. Falei assim, que merda. Vou falar para ele que está tudo errado. O que ele vai falar? Falei assim, olha só. O teu jogo diz claramente que essas energias estão te prejudicando há X anos. A partir de que momento você começou a perceber que a tua vida estava desandando? A partir de X anos atrás. está vendo aí? Você tinha me falado isso? Ele, não, senhora. Falei assim, então, se você me ouvir, você vai desfazer de tudo isso que você tem aí. Tudo. Como é que eu vou desfazer? Você vai enterrar longe de você. Vai, vai, leva. Leva para longe. Desfaz mesmo. pede licença, agradece pelo trabalho realizado até aqui, desfaz de tudo, dá meia volta, volta para casa, toma um belo de uns banhos que eu vou passar, eu passei para ele os banhos. Algumas situações que ele vai precisar fazer de limpezas do ambiente, das energias, todas que ficaram ali durante tantos anos, né? E ficam impregnadas mesmo. Seres ficam ali perdidos, né? Porque antes eles tinham ali toda uma egrégora montada e de repente a egrégora foi embora e alguns ficam perdidos sem saber o que está acontecendo. Acontece isso mesmo. Vamos encaminhar essa galera, tem como também. Existem rituais para isso. Encaminhou tudo, limpou tudo, beleza. Aí sim você vai ver a tua vida andando. Quando eu falei com ele sobre isso, ele chorou. Ele chorou no áudio falando comigo. Ele não sabia se ia conseguir fazer isso. Ele estava tão, 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 tão apegado a uma egrégora que o fazia mal que ele não estava conseguindo se livrar daquilo. porque é assim que eles fazem. Eles fazem você se apegar tanto a algo que te faz mal que você não consegue se livrar daquilo. Você sente que você está com falta de respeito. Então, você jamais pode fazer isso. E até alguns ouvem ameaças. Estou falando de espíritos mesmo, falando. Pessoas com essa mediunidade de ouvir como eu tenho. E falando, ameaças e tudo mais, a pessoa não dorme. Enfim, a vida é uma confusão. E aí, passaram-se duas, três semanas, falei com ele essa semana. Ele me mandou fotos de tudo vazio. Ele teve uma experiência tão absurda depois do jogo que foi tudo muito bem revelado. Coisas que ele não via. Que ele tinha, que ele mantinha e que ele cultuava ali. Porque a pessoa me ouvindo é uma coisa. A pessoa tendo na cara, tete a tete, o que eu falei. Porque eu pedi no meu jogo depois que terminou o jogo. Porque eu fiquei preocupada, muito preocupada com essa pessoa. E eu fiquei assim, é o tipo de jogo que eu fico pensando, porra, essa pessoa, como é que vai ser? Gente, eu me preocupo, tá? Com as pessoas que eu jogo. Por mais que sejam tanta gente que eu jogo, tem jogos que ficam martelando aqui. Eu fico preocupada. Falei assim, bom, o que eu vou fazer? Conversei com a minha egrega, eu falei assim, não só, ajudem ele lá, porque a porradaria vai começar. Porque ele entrou em contato comigo, ouviu a verdade, eles estão putos lá com ele. mostrem pra ele, já que ele é médium, mostrem pra ele, claramente, o que que ele tá cultuando lá. É porque não saiu nas fotos o que que ele tava cultuando lá, senão mostraria. Pediria permissão a ele pra mostrar até, mas claro, não vai sair nas fotos, né? Gente, tinha tanta coisa, mas tanto bicho, bicho, seres dos mais terríveis possíveis e que ele tava crente a crente que eram muitos tipos de entidades e guias e tal. Ele ficou desesperado, acordou a esposa dele, vamos tirar tudo agora, agora, no meio da noite. Aí eu fiquei, bom, bom trabalho. Na verdade, sempre vai prevalecer. Lúcifer, é isso aí. Luz, ele bota um holofote em cima do que tá errado. Se você vai resolver ou não, tá na tua mão. Isso é servir a Lúcifer. É você dar caminho e você ter caminho. é você chegar à pessoa e eu poderia muito bem falar pra ele, ah, tá tudo certo, continua. Não posso. Os pactos e acordos que eu tenho com o meu senhor, eu tenho pactos muito sérios aqui, não só o pacto com o Lúcifer. Tô falando de vários acordos que eu tenho aqui, de juramentos que fiz, todo mundo que entrasse aqui, que viesse comigo jogar presencialmente, que hoje em dia não tem mais, mas, ou jogou à distância, eu seria 100% verdadeira com aquilo que eu estaria vendo ali. Eu não fico passando a mão na cabeça de ninguém. Então, isso aí que aconteceu com essa pessoa, isso é Lúcifer. Isso é Lúcifer atuando, tirando a pessoa de trevas, trazendo para a luz, tirando, libertando. Estava errado. Ah, mas a pessoa não era satanista, tu também não é? Não! Porra! Eu não sou satanista. Entendam. Vocês que ficam entrando em contato comigo, eu quero fazer um pacto com o diabo. Vai para o diabo que te carregue, porque eu não faço pacto com o diabo. Eu sou de Lúcifer, portador da luz. parem com essa ideia de que Lúcifer é o ser chifrudo, rabudo, não sei, não. Embora ele tenha toda uma energia de bruxaria, porque eu já expliquei no início do vídeo o porquê, e você pode direcionar essa energia conforme for, você é um sacerdote. Agora, o principal que Lúcifer faz é trazer luz para aquilo que está na tua vida, todas as áreas. você começa a se aproximar da egrégora luciferiana, você começa a ver que tem coisa errada na tua vida para caramba, e que você tem que resolver. Sou eu que vou falar com você? Não, é a espiritualidade que vai falar. Agora, cabe a você querer aplicar o que está sendo mostrado a você, porque você vai ver na tua vida, você vai ter visões, você vai ter coisas claras na tua cara, e você vai dizer porra, está tudo errado. e você vai ter que começar a consertar a sua vida, e então você vai ter caminho. Aí, os pactuados que eu estava falando, pessoas que se pactuaram comigo, a vida estava toda errada, permanece. Embora a Lúcifer esteja com o holofote ligado, olha só, isso, 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 errado, conserta esta porra, a pessoa está fazendo o vídeo de mercador, e quer ter a vida, porque eu sou pactuada. E daí? Você não está aplicando? Ele está mostrando, você não está nem aí, você não vai ter a vida mudada, embora a Lúciferiana. Estão entendendo que o buraco é muito lá embaixo, mas bem lá embaixo? Não é magiquinha, gente, não é magiquinha, ai, vou fazer um pactu hoje, em X tempo minha vida vai estar mudada, vai mudar se você quiser. Lúcifer vai estar ali, todo o arquétipo, as atribuições dele, ele vai estar mostrando coisas, vai tentar puxar você para que você mude. As mesmas atitudes vão produzir os mesmos resultados na sua vida, a tua mente está limitada ainda. A partir do momento que você deixa a Lúcifer trabalhar em você, a tua mente expande, você não vai mais fazer as coisas que te prejudicam, não vai, não vai, você não vai virar santo, mas você vai ser inteligente, cacete, você vai ser inteligente, você não fazer merda, você sabe que vai dar merda, você sabe, o que eu estou falando aqui, gente, é muito sério, porque as pessoas entram em contato diariamente por causa do canal, quer fazer um pacto com o diabo para ficar rico, quer ganhar na mega cena, o que eu faço? Ah, vai, merda, porra, vocês não entendem o que eu estou falando, não é possível, vocês ainda estão com a ideiazinha de que Lúcifer é um serzinho chifrudo vermelhinho com um tridentizinho na mão, para, para, vocês foram enganados aí a vida inteira, não é isso, e nunca será, e Satanás não é Lúcifer e ponto final, satanismo não tem a ver com luciferianismo, ponto final, vão vir o satanista tudo para cima de mim, foda-se, vários vêm inclusive, mas a maioria que vem pedindo ajuda, pedindo ajuda, porque sabe que estão metidas em energias que não estão fazendo bem, eu sei o que eu estou falando, ah, mas eu sei para caralho, o que eu estou falando aqui, então, não venham vocês satanistas, nossa, vocês estão falando contra o nosso Deus, foda-se, vocês estão na merda muitas vezes, então, se vocês querem continuar, ah, sou satanista, vou continuar satano, isso aqui, é um problema de vocês, vocês podem fazer o que vocês quiserem, agora, chegou até mim, jogou, a informação vai ser dada e a verdade vai ser exposta, não é por mim, por Lúcifer, e pela egrégora luciferiana, que vai vir no holofote para cima de você, vai falar assim, está errado isso, 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 essas energias que você está cultuando, estão te botando na merda, tu está no fundo do poço por causa disso, disso e disso, pelas magias que tu faz, ah, eu sou bruxo, beleza, como é que está a tua vida, tu tem casa própria, ah, eu sou bruxo, mas eu não tenho casa própria, porra, que merda, né, que merda, ah, eu sou um bruxão, como é que está a tua conta bancária, passa um extrato para mim que eu passo o meu para você, eu passo, sem problema, printo meu aplicativo do Itaú e vou mostrar para você o meu resumo dos três últimos meses para você, que é o que aparece ali na tela, sem problema, mostra o seu para mim, eu duvido que a tua vida esteja boa, financeiramente, em termos de relacionamento, tu tem casa própria, tu tem que ter, ah, tu é um bruxão, tu é satanista, tu faz e acontece, a tua vida tem que ser espelho, meu bem, tu tem que estar com uma vida foda, para que você, essa energia toda que te faz ser foda, para que você faça outras pessoas serem fodas também, agora, não vem com essa de você ser o bruxão e a tua vida está na merda, ah, mas eu faço e eu aconteço, há controvérsias, meu bem, há controvérsias, como é que as energias que você manipula, você que é o satanás em pessoa, como é que as energias que você manipula para os outros, faz com que todo mundo tenha as coisas, tal, não sei o que, eu faço e eu aconteço, e você, como é que está? você tem casa própria, você tem a tua conta recheada, você tem a tua família tranquila, feliz, está tudo bem, teus relacionamentos como é que são, ou tu vive na base do cambalacho, que a maioria dos satanistas que vêm até mim estão na base do cambalacho, o que é cambalacho? vocês já entenderam o que é cambalacho? O jeitinho carioca de ser, né, que eu, embora carioca, não tenha isso comigo não, abomina esse tipo de coisa, então, preste atenção, que energias que vocês estão manipulando aí, porra, você é bruxão, é bruxão, mas tu não tem nada, então, faz sentido, não faz, cara, porra, não faz, ah, eu sou pai de santo, eu tenho meus orixás, olha só como é que eu sou poderoso, porra, tenho clientes que vê, olha só o que eu fiz na vida dos clientes, você, como pai de santo, como mãe de santo, tu não tem a tua vida regradinha, direitinho, com tudo no esquema, eu não quero que tu faça trabalho pra mim, não, eu quero pra mim que cuide da minha cabeça quem tem axé de prosperidade em todas as áreas, que aí eu sei que eu vou ter caminho, porque é a tua mão que vai estar na minha cabeça, desculpa, é assim que eu penso, e é assim que eu ajo, eu sei que eu dou caminho às pessoas que eu boto a mão na cabeça, que faço orixá, que faço cuidado positivo ou duz, que faço o pacto, porque eu sou próspera, ponto, eu não posso dar aquilo que eu não tenho, então, não venho com esse papinho, ah, eu faço, eu aconteço, eu tenho essa e essa entidade, eu sou pactuado com Satanás, não sei o que, eu só quero saber como é que está a tua vida, meu bem, porque é um espelho daquilo que você serve, ah, eu sirvo a tal, 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 eu estou na religião, tal, 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 ah, eu tenho isso, ah, eu sou médium pra cacete, nossa, como é que está a sua vida, se não, eu estou mediunidade, não é válida, então, a conversa é bem direta assim, gente, a conversa é bem direta desse jeito aí, vocês estão vendo uma pessoa meio nervosa, não estou nervosa não, esse é o meu jeito mesmo, tem hora que tem que ser assim, vai ver se acorda vocês, e eu não estou falando só com quem está aqui na live, porque esse vídeo vai para o canal no YouTube e vai acordar muita gente, tem que acordar, é possível, porque não dá para você continuar manipulando, cultuando energias, que estão te colocando no fundo do poço, seja inteligente, seja inteligente, sou satanista, vou continuar sendo, sinto muito, ah, eu sou de, sei lá, religião tal, que cultua não sei o que, a pessoa está toda errada, vai, vai, continua, continua, as vezes as pessoas estão tão dominadas já em tudo aquilo que elas não conseguem enxergar a merda que elas se meteram, aí vem jogar, eu falo na cara mesmo, como eu estou falando aqui, a situação, a situação é essa aqui, meu bem, se você não mudar isso, 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 conforme o jogo está mostrando, não sei, não sei como é que vai ficar, não sei, e aí, depende, né, de cada um, será que você está dominado por aquilo que você acredita, que você cultua, e que faz bem para você, e que não está fazendo, será que energias que você cultua aí, que você é super devoto ou devota, estão fazendo bem, a forma que você cultua, está fazendo bem você, ah, eu sou pactada com o Lúcifer, minha vida não andou, algum problema tem aí, e com certeza não é com o Lúcifer, com certeza com ele não é, então, agora eu vou ver as perguntinhas de vocês aqui, deixa eu ver aqui, Alice Silva, mestre, mas se a pessoa fizer o pacto e optar só servir a Lúcifer e não fazer trabalhos com o Orixá ou o povo da Quimbana também dá problemas, não pessoal, pode só servir a Lúcifer e ponto, se somente servir a Lúcifer, somente ter o arquétipo dele em si, faz com que a pessoa tenha uma melhora na vida, a pessoa vai estar aplicando isso no dia a dia, então ela vai ter uma vida melhor, e se isso bastar, tudo bem, agora tem pessoas, como eu estou falando aqui que embora pactuadas, elas não estão praticando, aplicando em si os atributos, não estão também ouvindo os conselhos de nada, então às vezes é necessário fazer até alguma coisa em Quimbanda para poder dar uma ajudada na pessoa, e aí sinceramente, gente, eu falo o seguinte, é um desperdício que você pagou um dinheiro caro, um valor alto para se pactuar, para depois ficar fazendo trabalhos e trabalhos e trabalhos para poder positivar aquilo que você deveria já ter positivado, aplicando os atributos de tudo que foi falar durante o ritual de pacto, então não faz muito sentido, agora, existem pessoas que querem entrar para Quimbanda, tem seus Exus e Pombogiras e querem entrar para Quimbanda Luciferiana, fazer pacto com Lúcifer e cuidar dos seus Exus e Pombogiras na Quimbanda Luciferiana, é uma outra coisa, a pessoa já carrega com ela esse Exu dessa Pombogira e ela quer cuidar dessas entidades dentro da Quimbanda Luciferiana, então vamos fazer, no dia do ritual de pacto, vai ter o ritual de pacto e vai ter também o assentamento desse casal de Exus que vai estar entrando para a Quimbanda Luciferiana, que vai estar se submetendo, submetendo, e também vai haver então dois rituais, o ritual de pacto e o ritual de assentamento desses Exus, desse Exu dessa Pombogira na Quimbanda Luciferiana para essa pessoa que está se pactuando, então são dois rituais no mesmo dia, depende muito de cada caso, depende muito, tem pessoas que não tem nenhum culto, a Exu e Pombogira nunca cultuaram e nem vão, elas querem se pactuar, e o pacto, se elas seguirem as recomendações tudo direitinho, elas vão ter a vida andando, com certeza, e aqui eu não estou falando de riqueza, embora possa vir, estou falando de vida fluida, se você tem uma vida fluida, riqueza pode vir, não é regra, você não precisa se tornar milionário, milionária, mas você vai ter uma vida abundante, sim, porque a tua vida, a tua mente vai ser expandida, então, você vai estar cultuando a essas energias que eu vou estar ensinando no dia do pacto, então você vai ter uma prática, existe uma cartilha, sim, não é fazer o pacto e pronto, tchau, e nunca mais você faz nada, não, por isso que eu falo, a pessoa que quer se pactuar, ela tem que ter a consciência de que ela quer servir ao Deus Lúcifer, ou Lutífero, ou Lucifero, ela tem esse amor, ela quer isso por amor, ela precisa disso, ela sente necessidade disso, é diferente de você fazer um pacto por interesse, e agora eu vou entrar num outro assunto que é pactos por interesse, que também existem, mas não é com Lúcifer, existem pactos que são, na verdade, chamados de acordos, acordos espirituais, acordos demoníacos, com seres demoníacos, sim, seres demoníacos têm hierarquias, hierarquia superior, mediana, inferior, e muito inferior, então, num acordo demoníaco para, ah, eu sou ator, eu quero ser destacado no meu mercado, na minha área de atuação, eu quero, sei lá, conseguir um contrato bom, na Globo, para o cinema, não sei aonde, sei lá, Record, tem um pactuado, não um pactuado, mas um que tem um acordo demoníaco, que fez com a gente, que está na Record, e é famoso, então, assim, essas pessoas, normalmente, pessoas famosas, né, que estão, de repente, ficaram famosas, né, não é de repente, exatamente, existiram trabalhos ali, né, acordos demoníacos que foram feitos, para que essa pessoa, então, tenha esse destaque, né, mas para manter esse destaque, esses acordos, tem que ser renovados, anualmente, no meu caso, tá, anualmente, não tem a ver com Lúcifer, estou falando de acordos demoníacos, para fins específicos, ah, eu quero muito, sei lá, eu sou, compositor, eu sou jogador de futebol, eu sou um executivo, sei lá, eu quero chegar a tal posição, na minha empresa, e é algo que é muito difícil, faz um acordo demoníaco, né, que pode ser presencial, ou a distância, faz um acordo demoníaco, vai ter durante um ano, essa, esses seres, essas entidades, trabalhando com você, para esse fim, durante esse ano, vão acontecer movimentações, nesse sentido, para aquilo que é o objetivo, né, do acordo, então, pode acontecer de, o seu objetivo, já dentro desse ano, já, já chegar, já acontecer, acontecer, como, existem casos mais difíceis, que a pessoa vai renovando, fez um ano, renova o próximo, porque as movimentações, começaram a acontecer, ainda não chegou ao objetivo, ainda não se alcançou, mas está, está indo, então, a pessoa quer continuar, é, com a corda, ela quer renovar, esse acordo demoníaco, com essas entidades, para que elas continuem trabalhando, e protegendo também, essa pessoa, porque há também, uma proteção, então, não é aquela questão, de corpo fechado, exatamente, mas há uma proteção, sim, corpo fechado, exatamente, não existe, tá gente, o que mais que eu posso dizer, sobre isso, bem, existe, um valor, sim, quem estiver interessado, nesse tipo de acordo demoníaco, não vou falar de valores aqui, por motivos óbvios, mas, falem comigo no whatsapp, depois, existe um valor inicial, e existe um valor, quando a pessoa, passa a ganhar, acima de um milhão, de reais, de acordo com o objetivo, que ela queria, a fama, etc, ué, mas como é que você sabe, que essa pessoa, começou a ganhar um milhão, como é que tu vai cobrar isso, tal, eu sei bem, eu sei, só posso dizer isso, que eu sei, ah, mas a pessoa, de repente, pode estar ganhando, eu não vou falar para você, eu sei, meu bem, eu sei quando está ganhando, e até os centavos, tá, então, existem acordos demoníacos, para fins específicos, mais uma vez, quero deixar ratificado, não é um pacto com Lúcifer, não é, são acordos, que podem ser renovados, ou não, significa, que são acordos, que não são vitalícios, são temporários, podem ser vitalícios, se a pessoa quiser, passar o resto da vida, renovando esse pacto anual, ah, e se a pessoa, depois não quiser renovar, já ganhou tudo o que queria, conseguiu conquistar, tudo o que queria, não quer mais renovar, pode não renovar, sem problema, agora, a pessoa pode perder, tudo o que tem sim, por quê? Quem fez com que a pessoa, ganhasse o daquilo, foram as entidades, que estavam sendo alimentadas, para que aquele objetivo, fosse alcançado, a pessoa depois, não alimenta mais, não tem mais nenhum contato, com esses seres, que fizeram tudo isso, simplesmente, demônios, eles só vão trabalhar, enquanto estiver alimentados, ponto, não estão alimentados, para aquele determinado fim, para aquela pessoa, eles vão deixar de trabalhar, significa que, vai haver paralisação, de muita coisa sim, e significa também, que a proteção, daquela pessoa, foi embora, junto com esse acordo, que já não foi renovado, e também, pode acontecer, perdas e perdas grandes, mas então, é perigoso, é perigoso, estamos falando de demônios, seres mercenários, ok, não são anjinhos, entra nessa, quem quer, ai, mas quando eu entrei, eu não sabia que era isso, mentira, porque se foi comigo, tu sabia de tudo, tu sabia de tudo, teve uma pessoa, que fez acordo, em 2016, é, 2016, quando chegou, o ano passado, não quis renovar, eu, não tenho problema nenhum, com isso, tranquilo, não quer renovar, não renova, vamos embora, eu continuo trabalhando, fazendo a minha vida aqui, aí, passou o ano inteiro, isso foi em fevereiro do ano passado, passou o ano inteiro, quando foi agora, em janeiro, entrou em contato comigo, mestre, eu preciso muito conversar com a senhora, pode falar, tranquilo, como é que você está, está tudo bem, tal, e a situação que a gente, né, tinha trabalhado e tal, está tudo ok, não, não está nada ok, eu perdi esse, 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 esse contrato, o que que eu faço? Esse, esse, esse patrocínio, o que que eu faço? O que que você faz? renova, um acordo demoníaco, meu bem, simples assim, não, vou renovar, vou renovar, agora vamos fazer em março, então, é isso aí, tá, ah, uma vez na mão dos demônios, sempre na mão dos demônios, pode ser que sim, tudo tem um preço, tudo tem uma cartilha, não seja romântico, com demônios, não seja, nem com eixus, com pão mojilas, nem com entidade nenhuma, não seja romântico, não seja, ah, são meus amigos, vai nessa, negócios, meu bem, negócios, parem de romantizar, demônios, seres espirituais, negócios, negócios, entra quem quer, não tô chamando ninguém pra fazer, quando vai fazer, existe um termo assinado, um termo assinado, eu sei do que eu estou fazendo, eu depois não vim lá na frente, queria processar, fazer acontecer por alguém espiritual até, o que é mais ridículo ainda, então, sabia onde estava se metendo, qualquer coisa, ó, a pessoa assinou, tá aqui, ó, você tinha total senso do que você estava fazendo, ok? Não é, não é romance, então, deixa eu ver outras perguntinhas aqui, Márcio me tira uma dúvida, esse aqui é o Márcio Magalhães, Lúcifer, o nosso deus, é luz, na egrégora dele, existem os demônios regentes luciferianos, os deuses demoníacos, explica pra gente um pouco da egrégora luciferiana, não é que existem demônios regentes, existem hierarquias, superiores, por exemplo, vamos fazer uma coisa como se fosse assim, o mais simples e impossível que eu possa explicar pra vocês, Lúcifer é uma hierarquia, abaixo vem demônio tal, 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 abaixo vem demônio tal, 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 abaixo vem demônio tal, 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 é isso aí, e aí você vai escolher com que demônios você quer trabalhar, quais demônios você vai puxar pra uma trindade, por exemplo, pra firmar uma quimbanda como eu fiz, né, a minha quimbanda é luciferiana por quê? Porque o centro é Lúcifer, abaixo dele vem Beuzebú e Astaroth, depois vem os Exus, depois vem os Malandos e Eguns de Trabalho, e demônios inferiores, e seres inferiores, encarnados, enfim, quiumbas e outras coisas mais, então, é dessa forma, você como sacerdote, é que vai, você vai pinçar, né, fazer os seus acordos com os deuses luciferianos que você quiser, é isso aí, deixa eu ver, Viviane perguntou, mas e se Lúcifer não nos quiser? É, ele pode não querer, ele pode não querer, porque, se de repente você tiver uma ligação muito grande com outras divindades, que já meio que, tipo, já vieram com você de outras encarnações e tudo mais, já existe toda uma conexão, a tua ligação, a tua conexão, não é com ele, é com aquela egrégora, e muitas vezes as egrégoras não vão conversar, para que você tenha as duas coisas, no meu caso, eu tive permissão de ser luciferiana, mas também ser de orixá, tem pessoas que não tem, nem essa permissão, tem, ou é uma coisa, ou vai ser outra, e normalmente, se a pessoa é de orixá, ou de outras divindades, dependendo do nível de ligação que essa pessoa tenha, e aí isso aí ninguém sabe como é que é, por que disso, dessa grande ligação com uma egrégora e não com outra, aí luciferi nem aparece no jogo, ele nem aparece, querendo pactuar ele, ele fica quieto na dele lá, entendeu? Então ele nem vai aparecer, por isso que aparece no jogo se a pessoa é, tem abertura, para se pactuar ou não, por isso que é dessa maneira, gente. Pacto com Lúcifer serve para a fama também? Não, é acordo demoníaco, acordo demoníaco, embora, se você for um luciferiano, você está aplicando os atributos de Lúcifer na sua vida, você está aplicando os conselhos que foram dados em todo o direcionamento, no dia do rito do pacto, a sua vida vai melhorar, a sua vida vai mudar, a sua vida vai ter um outro direcionamento, e nisso aí, você pode se tornar tão bom em alguma coisa, que você tenha fama, e riqueza também. Lúcifer é luz, a Viviane falou, então Lúcifer não é luz, tipo, é um daimon como os outros com diferentes castas? Não, Lúcifer é um deus, um deus acima, uma outra hierarquia, luz, portador da luz e do conhecimento, e existem outros deuses, de menor escala, digamos assim, abaixo dele, que não tem nem o mesmo poder, não estão na mesma hierarquia, hierarquia do que Lúcifer. Mais alguma pergunta? Vamos embora, já não sei quanto tempo eu já estou aqui, mais uma vez, não vou ficar aqui duas horas não, não, o povo nem vê os meus vídeos lá no YouTube com duas horas, né? Estou indo, gente, tem mais alguma pergunta? Vocês estão vendo que eu estou ficando cada vez mais loura? Não, eu estou ficando ruiva loura, né? Essa porra desse cabelo não fica loura, então está desse jeito aí. Daqui a pouco eu vou aparecer aqui o cabelo preto, já para acabar com tudo. Eu estraguei muito o cabelo, depois que eu fiz isso, tudo bem que está bonito, né? Está brilhosinho, mas aqui nas pontas está meio complicado. Mas, enfim, né? Mulher, né? A gente gosta de ficar mudando, fazer o quê? Isso é coisa de padilha, tá? Padilha, adora ficar me mudando. Adora, adora, adora. Cabelo vermelho durante o ano, por causa dela. O que mais? Vamos perguntar mais nada, eu estou indo embora, tá? Estou indo embora e não sei se volto nos próximos 10 dias, porque eu estou de mudança e aqui em casa várias coisas acontecendo, estou mudando de casa e vou precisar fazer mudança, né? Também, embora tenha uma empresa para isso, mas eu tenho que estar administrando tudo, né? Então, muita coisa está acontecendo junto com rituais, junto com atendimento. Então, alguns dias aí, depois do carnaval, entre o carnaval e um pouquinho depois do carnaval, eu vou estar meio off, vou deixar isso explícito lá no WhatsApp, senão o povo vai pensar que eu não estou mais atendendo, né? Cadê? Então, a Goetia é diferente do Luciferianismo? Totalmente, totalmente. Goetia é uma forma mágica, é um sistema magístico para que você tenha contato com seres e não somente demônios, você pode ter contato com outros seres que não são demoníacos, e isso algumas pessoas não sabem, e que você faz ali todo um ritual de chamamento Goético, mas você pode chamar outras entidades ali. Então, assim, o chamado Goetia, que tem a Salomônica, e hoje em dia tem a Luciferiana, que as pessoas falam, na verdade é um sistema, é um sistema de evocação, dado esse nome, mas são demônios, são seres, enfim, tem vários encantados, você pode chamar num momento ali no ritual de Goetia, então, é diferente do Luciferianismo, é diferente de fato, entendeu? Não necessariamente você vai estar lidando com, digamos assim, o sistema, o ritual Goético, o tipo Goético de fazer ritual para algum Deus que você, de repente, trabalhe junto no Luciferianismo, no meu caso aqui, sou sacerdotisa de Quimbanda Luciferiana, então, eu tenho Lúcifer como principal, e eu fiz acordos com Beuzebu e Astaroth para vir junto para trazer esse poder e essa força para os meus rituais, para serem a trindade da minha Quimbanda, mas, em outros escritos, estudos e tudo mais em relação a Goetia, também tem Beuzebu, às vezes como Baalzebu, ou Baalzebut, Astaroth também, mas não quer dizer que eles sejam de Goetia, eles são daimons, são seres, são espíritos, com as suas hierarquias e que podem ser evocados, não invocados, mas evocados num ritual de Goetia, um ritual que tenha um sistema Goético, sistemas mágicos, cada um pode ter o seu, Goetia é apenas um deles, apenas um deles, então, existem vários e vários seres que podem ser evocados no sistema Goético, no tipo de ritual Goético, a partir do momento que você firmou ali elementos, aí depende de cada sacerdote, de cada pessoa, você pode chamar o que você quiser ali, entendeu? Agora, se vai vir, a gente não sabe, mas, é isso aí, gente. Christopher, adorei, Christopher, está lindo o cabelo, obrigada, obrigada, está crescendo, estou ficando cabeluda de novo, Guilherme Magalhães, um pacto com o Exu tem menos forças do que com o Daimon? Depende desse Exu, se o Exu for um demônio, de repente vai ter equivalente, claro de Jesus, está mais linda, obrigada, gente, obrigada, Carol, obrigada pelas elucidações sobre Lúcifer, valeu, Carol, Christopher, quem faz acordos com demônios vira escravo deles depois da vida, isso é real? Escravo? Não, o que vai acontecer é que você vai querer estar também junto à Egrégora, que você trabalhou com ela a vida toda e que te ajudaram, então, por exemplo, quando eu me for, eu já falei com Padilha, me leva para onde tu estiver, me leva aí porque eu gostei do negócio, então, assim, Padilha, tu vai estar onde? Tá, estou contigo, vamos embora, me transforma aí em pombadilha, quem é que faz isso? Transforma aí, gente, estou aqui para isso, entendeu? Porque eu quero ser uma pombadilha, para trabalhar para a galera lá da terra, que o meu bagulho é doido, é tipo isso aí, gente, eu vou querer estar junto com a galera, então, vale mais, é muito mais válido, faz sentido, você estar junto da egrégora que você cultuou, durante a sua vida, é isso, gente, estou indo embora, estou ficando com fome e sede, estou indo embora, bom, acho que eu não tenho nada a falar não, em minhas lives, sempre eu falo uma coisa que eu começo a falar outra, começo a falar outra, quando eu vejo, eu já nem sabia o que eu estava falando, acho que eu não tenho nada a falar não, só sobre o ritual, do dia 29 do 2, os pagamentos foram até hoje, ritual luciferiano, depois do carnaval, o ritual vai ser no dia 29 do 2, e como todo ritual mensal, uma galera participando, e eu agradeço pela confiança de todos, todos os meses, não posso dizer o número exato, senão o povo vai cair com o olho de inveja em cima de mim, porque, desculpa aí, mas os meus rituais bombam, tá, um beijo para vocês, sacerdotes, que se dizem que não são, mas, o ritual vai acontecer no dia 29 do 2, tá, horário, não sei, normalmente eu faço toda uma preparação durante o dia, e o ritual começa à noite, às vezes depois de meia-noite, eu começo as evocações, e vou apresentando os nomes, vou apresentando os pedidos de cada um, né, e vou ali fazendo as evocações, e coloco um trechinho só no YouTube, porque eu não posso expor as pessoas que estão participando, né, então, dá até processo isso aí, então, eu fico quietinha, não falo o nome de ninguém nos vídeos, mas, todos os participantes recebem uma fotinho do pedido, dos nomes ali, na mesa de Lúcifer, né, na mesa do ritual, pra saber que realmente estão participando, tá, então, é isso aí, gente, estou indo, gente, e tenha firmeza do carnaval, agradeço também as pessoas que estão participando, que mandaram seus nomes e o pagamento, pra também ter os seus nomes no carnaval, né, nesse período de carnaval, pra proteção, pra firmeza de carnaval, tá todo mundo já, a partir de amanhã, nos assentamentos dos Exus aqui, os participantes também vão receber a sua fotinho ali, do seu nome e tal, ali nos assentamentos de Quimbanda, pra que vocês tenham aí uma firmeza no carnaval, sejam protegidos nessa época, como eu já expliquei no Facebook, em outros lugares, é uma época que portais muito importantes são abertos, portais densos, e se você não tiver, às vezes, uma proteção maior, você pode ser atacado sim, tá, nessa época de carnaval, eu faço muitas magias negras, são, é uma época propícia pra isso, tá, devido a esses portais que estão escancarados, tá, então, quem quiser proteção, quem vai viajar, quem vai pra blocos, enfim, tá, quem vai tá aí, curtindo o carnaval, e quiser uma firmeza de Quimbanda, é coisa séria, tá, uma firmeza de Quimbanda, o teu nome no assentamento, sendo chamado no assentamento dos Exus, pra que você possa ter sua firmeza, sua proteção dessas entidades, você pode ainda falar comigo, ainda posso, durante o carnaval, tá colocando seu nome nos assentamentos, tá, então, é isso, gente, um beijo, até a próxima live, ou o próximo vídeo, conto com vocês lá no canal, ou aqui no canal, né, no YouTube, e sou muito feliz, que o canal já está com mais de 1.070 inscritos, e de setembro pra cá, é que eu fui movimentando mais o canal, embora eu já estivesse desde abril, se não me engano, e de setembro pra cá, mais de 1.000 pessoas me assistindo, é bem legal, bem bacana, agradeço aí o ibope de vocês, os comentários, e toda a interação que vocês fazem, tá bom? Muito obrigada, e quanto aos crentes, que ficam comentando no meu canal, me mandando, não tá amarrado, obrigada também pela audiência, beijo, tchau, tchau gente, beijão.